Agora, a premiação da Teoria Geral da Diretoria Regional de Educação do Lutantan, que representará, na final do Festival Estudantil de Música Instrumental e Corais, da cidade de São Paulo, dia 29 de novembro, no Sesc Interlagos, será a banda sênior Maria Antônio Carvalho e Mastro. E recebem as mãos da Cristina, o seu papel de campeão geral. Parabéns a todos os participantes, parabéns aos organizadores, e pela diretoria de nós que começaram o Lutantan, e a direção a todo o céu, para os caras do Lutantan. Parabéns a todos os participantes, parabéns aos participantes, e até agora. Agora! Oh, graças a mim! Oh, graças a mim! Oh, graças a mim! Agora! E esse aqui é de vocês? Caraca! Gel, gel! Vai! E atropel! E atropel! E atropel! E atropel! Aí, gente, gente! Tá pulando, gente! Tá pulando, gente! Tá pulando! Achei! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah não, o rosto é que ele ficou Sabe o que é isso, gente? Que é isso? É um leofago E aí E aí E aí E aí Aí O que é isso? 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 O que é isso?